Toque mais atrás, olha o Brice de longe, Bernardo vai tentar direto, vai pintar o golaço! Na casa e a gol! É da casa de Espanha! Bernardo, o goleiro artilheiro, aparece para fazer um gol antológico! Na batida do Brício, ele defendeu e acertou um chute de rara felicidade! Para fazer o 6x1!